Olá, você conhece algum líder que cresceu na sua carreira e de repente ele virou um alvo a ser abatido? Eu sou o Júnior Souza, criador do método Líder 360. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você três lições importantes que um líder precisa ter e aprender e entender, criar consciência delas para que ele possa continuar a crescer na sua carreira e a desenvolver pessoas. Imagine o seguinte cenário, um lutador de jiu-jitsu que chega na faixa preta e para ele chegar na faixa preta ele precisou passar por cinco estágios. O primeiro estágio é que ele era um faixa branca, depois virou faixa azul, depois virou faixa roxa, depois virou faixa marrom, depois virou faixa preta. Quando ele chega na faixa preta, chances são que ele tem mais cinco modelos de pessoas atrás dele querendo ser como ele, querendo se desenvolver como ele, querendo estar próximo dele. Enfim, ele acaba se tornando um alvo a ser abatido. O faixa branca ele vai fazer de tudo para ir para cima, o faixa azul também, o faixa roxa também, o faixa marrom também, principalmente. Enfim, ele tem que criar uma série de leques, ele tem que ter um leque de opções, né? Ele tem que ter um maior número de opções para poder interagir nessas cinco fases do jiu-jitsu. E qual é a primeira competência, a primeira lição que um faixa preta precisa ter? E aí eu quero fazer um link com a liderança, que você vai ver que faz sentido. A primeira coisa é que é o seguinte, você precisa competir. Como um lutador de jiu-jitsu, você precisa competir. Você precisa praticar e competir. Júlio, mas e se eu não competir, o que acontece? Você vai competir, você tira aprendizados e vai para um processo de melhoria. Você volta para a academia e você ajusta aquilo que precisa ser ajustado para ter uma competição melhor da próxima vez. O que acontece se eu não competir? Eu não sei o que está acontecendo lá fora, eu não sei o que está acontecendo, como é que os players estão jogando, como é que os players estão lutando, como é que os lutadores estão fazendo. E aí se eu fico só na academia, só na academia, eu fico com... Eu fico parado, acostumado, né? Com aquele jeitão, aquilo acostumado. Faz sentido isso para você? Tem alguma coisa a ver com o processo de liderança? Tudo a ver. Você precisa conhecer o mercado, saber como é que está ali fora, saber como é que outros líderes fazem para performar melhor. E aí você tira a informação. Para isso você precisa ir a campo. A segunda lição super importante é ensine aos iniciantes o seu A-game. É isso mesmo. Ensine aos iniciantes aquilo que você é top em fazer. Quando você faz isso, você acelera o processo de evolução dele, porque você está oferecendo o seu A-game para ele. Você está oferecendo aquilo que você faz muito bem feito. E chances são que ele vai querer aprender com você. E aí ele vai disparar uma reciprocidade por você. E ele vai estar motivado porque você compartilha aquilo que você sabe muito bem. No jiu-jitsu é muito comum faixa preta ensinar uma faixa branca, faixa azul, faixa roxa, enfim, faixa marrom. E aquela pessoa fica grata a você por você estar ensinando. E a terceira dica, a terceira lição é tenha objetivos nos seus treinos. Tenha objetivos. Você é um faixa preta e precisa saber, olha, hoje eu quero treinar isso, hoje eu quero treinar essa posição, eu quero fazer um treino diferenciado. Eu estou com o meu papel aqui e eu tenho uma letrinha danada, né? E eu não vou editar esse vídeo, eu só estou lembrando o que eu disse. Mas tenha objetivos claros do seu treino. E aí, se isso faz sentido pra você, tenha objetivos claros do que você quer alcançar com a sua equipe. Do que você quer compartilhar. Se você tiver isso com clareza, você vai ter mais resultados. Eu quero dar uma dica super importante pra você aqui. Que é líder já, né? E afinal de contas, esses vídeos são pra você que já é líder, que está desempenhando essa carreira. É a seguinte. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu treino já há 18 anos, enfim. E eu treino com o Vinícius Canevari, ele é um baita professor, um baita atleta, compete muito. Já é, sei lá, 10 vezes campeão sul-americano de jiu-jitsu. E por que eu estou te falando isso? Ele é um mentor, ele ensina o A-game dele. Ele não economiza, ele não esconde jogo. Ele entrega tudo. Ó, o meu melhor jogo é esse. O que eu sei fazer bem feito é isso. Eu consigo fazer sim. Treina aí, repete. E quando você treina com os melhores, você aprende com um mentor que é muito bom, chances são que você vai evoluir. Então, líder, a sacada de hoje é a seguinte. Busque uma mentoria. Busque alguém que vai te contribuir na sua vida, te dar um caminho mais rápido. acelerar alguns processos para você e você vai conseguir potencializar a sua carreira e a sua equipe. Eu espero que esse conteúdo, você faça ligações importantes da sua carreira. E eu vou soltar, a partir de amanhã, uma série de quatro vídeos sobre objetivos. Então, acompanhe aqui esse desafio dos 365 dias e você vai ter um conteúdo top. Então, a partir de amanhã, eu começo uma série de quatro vídeos sobre objetivos. Então, vamos lá. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Se você gostou desse conteúdo, curta, deixa um joinha aqui embaixo. Se você gostou muito, curta e compartilhe. E se você tiver algum... Lembra que aqui embaixo tem uma área para comentários, para você deixar as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse conteúdo, deixa aqui embaixo e eu vou responder para você. E também aproveita essa área aqui embaixo para, se você tiver alguma dica, alguma sugestão, ou se você quiser saber de algum conteúdo para eu poder compartilhar com você durante esses 365 dias, usa essa área de comentários aqui embaixo. Um grande abraço. A gente se vê amanhã. Até mais. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí O que é isso?